Fala rapazinha do canal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje o rolezinho vai ser sentido norte do estado, o pessoal já saiu na frente, deve estar com a galera com umas 20 motos pessoal do Honda DreamTest, o pessoal vai revezando as motos, os clientes que querem conhecer e os convidados né, a galera que não tem Honda também está convidado né, a maioria por exemplo eu tenho uma R250GS, saudade de dar aquela esticadinha com a nossa R250GS rapaziada, quanto tempo hein, quanto tempo e vamos lá hein, será que a CBZinha vai acompanhar? detalhe comigo, ela deu R$148, quase R$150, uma reta, ele com quase 100kg né, ele aí que é peso pena, acredito que ela vai desenvolver bem, previsão aí de rodagem, 100km para ir, 100km né, melhor dizendo para ir, 100km para voltar, ele vai andar mais que eu nessa moto, 200km ele vai andar nela, enquanto eu não andei acho que nem 20, 20 não né, uns 50km. aí ó, montei um 130km tranquilo, CBZinha ta andando bem em? ta andando bem Olha só esse visual aqui Da BR-101 No meu município Guarapari, Estado de Rio de Santo Primeiro rolê que eu tô dando também com a GS Depois de ter trocado o pneu dianteiro Tava bem em gasto Agora a motinha tá toda redondinha E depois de 30 quilômetros Aí ó Parte do grupo aí Ali na frente Chegamos, encostamos Aí ó Pessoal é Pessoal que anda em grupo, motoclube É cheio da sacanagem Tá tranquilo? Tá tranquilo aí? Esse tá tranquilo rapaziada Tem uma história aí Tem uma história São colega de trabalho que foi pra reserva Vou filmar a galera toda aí Ver quem que tá, né? É, bastante moto hoje, hein? Ah, nossa área de teste Olha aí, a Tiger Olha os maquinários aí, ó Tiger 800 V-Strom Tiger 1200, aliás XT660 Royal Enfield Mais uma quentinha X Teneré 250 XR300 XR300 500 Aí ó Outra GS NC 750 E vem uma galera também aí Da esportiva A ZX6 CB 650 Suzuki Acho que essa é a 750 Ou a 1000 Mais uma quentinha 500F CB250 Mais uma 500 Mais uma 500X Chegada aqui eu conheço Um do CB650 Mais um do CB650 Mais uma clássica Ah, fica a Twin Acho que essa é de teste Não sei se essa é de teste Não, né, não Tá com Tá com corta Corta-pipa Não é de teste, não Mais uma NC750 E a moto Que tá puxando CB300F Pessoal da Honda Dos membros do grupo Puxando com a Trezentinha F De teste, rapaziada E entrando agora, senhores Aqui na rodovia nova Contorno mestre-alvo Olha só que visual, galera Realmente Ficou top Bem bacana Ainda não tem Fiscalização Colocaram só as placas E olha só que bacana Muito top Uma puxadinha de leve aqui Só na grava Ela não perdeu Sentiu também Essa pista aqui O limite dela Um pouco irregular Porque ela solta Não é concreto Não dá pra acelerar muito não 180 já Agora sim Agora nivelou Ali Acho que Quando a ponte Tá bem irregular Não dá pra acelerar muito Vamos lá. 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 Agora é só embora. Vamos lá. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma vista maravilhosa. Com o vento da penha, no cume do morro, na base, a base do exército. Morro do Morano, à esquerda, galera, a estreia, tem tirolesa. Morro do 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 Morro. O colezinho tá quase no final, por enquanto, só alegria. Tudo dando certo, o colega caiu e já pegou a moto dele também. já recuperou o susto passou aquela adrenalina tá roncando bonito essa 650 pelo amor de deus vamos ver na rodossol daqui a pouco não dá pra dar esticada das máquinas na nossa área rodossol agora dá pra brincar o 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